...dela lá, mas quando a pessoa tá grávida, ela não tem que evitar algumas coisas, Carol, porque a gente sabe que no salão de beleza, mesmo que a pessoa não esteja usando, tem muito produto químico. Você tá sentada ali pra fazer unha, pra fazer cabelo, alguém tá passando alguma coisa no cabelo, aquele cheiro, você não pode fazer pra tomar? Ah, pode, mas ela, acho que ela deve estar numa sala separada, lógico que ela queria fazer os pés e as mãos, ela foi lá pra fazer as mãos. Pensa, quando você, é que vocês não são mulheres, vocês não entendem. A mulher, quando ela está prestes a ganhar neném, ela quer ficar bonita, pra quando, imagina ainda, imagina uma blogueira, quantas fotos vai querer tirar com esse neném no colo, então assim, ela queria estar bonita e com as unhas feitas, e não era, realmente não está previsto pra esses dias, ela já tá quase nove meses, mas ainda não tem previsão do nascimento. Lembrando que a Virgínia é a ex do Rezende, o Londrina Vence Rezende, morou a Virgínia muito tempo, e a atual de Zé Felipe, o filho de Leonardo. É porque a gente fala Virgínia assim, a gente acha que todo mundo sabe, mas não sabe. Eu vou falar pra você, ó. A molecada sabe. Ó, vira essa página. Por quê? Porque a Virgínia já tá quase mãe aí do neném, da filhinha do Zé Felipe. Mas ela namorava o Rezende, que é aqui de Londrina. Depois dela, Rezende já namorou a Dikei, e agora tá aí com a Hariane, que diz que namora, que não tá namorando, que é amiga, que não é amiga, sei lá. Sabia, não? É, eles estão assim, nessa lenga-lenga. Mas vamos voltar pra Virgínia, que é disso que a gente tá falando. Virgínia passou mal no salão de cabeleireiro e teve que ir pro obstetra. Ficou até, ó, sem esmaltar as unhas para ver se a bebê estava bem. Olha aí o recado dela. Fui em casa, gente. Fui na obstetra. Por quê? Eu fui lá fazer minha unha e meu cabelo, e eu comecei a sentir tudo formigando, meu braço direito todo formigando, minha boca formigando, meu nariz formigando. Aí eu fiquei desesperada. E aí eu só terminei de fazer a escova, nem pintei minha unha, ó. Tá, tipo, só com base mesmo. E fui na obstetra ver como tá tudo. Tá tudo ok. A amarela já tá encaixada. Já estou com dois centímetros de dilatação. E... Mas é normal também, tá? Dois centímetros de dilatação, normal. E é isso. E é isso. Tá tudo ok. Tudo certo. E é isso. Tá tudo bem. Tá tudo ok. Só não está esmaltada as unhas, mas com certeza hoje ela já vai profidenciar essa esmaltação e tá tudo bem com a nenenzinha que não veio ao mundo ainda. Apesar de já ter dois centímetros de dilatação. E que fique claro... Lá vem. Que foi a própria Virginia que quis divulgar que ela passou mal. Ah, não é? Porque ela tava lá no salão e daí todo mundo ficou sabendo. Não custa, né? Você tá aqui e falou assim... Ai, gente, vou contar pra vocês. Passei mal agora há pouco. Bastou minha pressão. Eu não sei o que aconteceu. Eu achei que o bebê... Como é que chama o bebezinho? É... Clara? Clara. A Clara? É. Ai, quase que a Clarinha saiu. Pra que que tem que divulgar isso? Não precisa divulgar. Mas todo mundo ficou sabendo no salão. Pensa. Tô eu lá no salão. Começa a passar mal. Vou pro hospital. As pessoas querem saber o que aconteceu. Se ela tá bem ou não. Se já vai nascer o neném. Não vai nascer. Tá tudo bem. Ela falou. Tá tudo bem com o neném. Eu vi uma notícia aí na internet que diz que a Xuxa usou um vestido que ela Diana furtado, tá? Só que agora a gente vai dar uma dica. Atenção, Xuxa! Você não tem que ficar usando o vestido... Para de ficar falando as coisas que a outra famosa vai usar. Não era pra falar esse assunto. É. Pra você não ficar usando o vestido que a outra famosa já usou, presta atenção no recadinho que a Carol tem agora da Demais, que tem o vestido...